Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Estamos aqui hoje para gravar mais uma receita para vocês, mas antes de gravar a receita vamos lá! Você que não é inscrito, estiver passando por esse canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha, comente para ajudar o nosso canal. Vocês inscritos, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, mais uma vez nesse vídeo, que Deus abençoe a todos grandemente. E não se esqueça de deixar o comentário, deixar seu joinha para estar ajudando o nosso canal, ok? E, como sempre, mais uma receitinha aqui top, sem glúten e sem lactose, para a gente manter aí fit. Vamos lá? Aqui eu tenho 150 gramas de polvilho doce, 150 gramas de farinha de arroz, meia colher de chá de goma xantana, 2 colheres de sopa de açúcar, um sachêzinho de fermento biológico, meia colher de chá de sal, 150 gramas, grama não, ml de água em temperatura ambiente, 3 ovos, ele está assim porque, como vocês sabem, eu gosto de tirar a película da gema. E aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de banha. Se você quiser usar um azeite ou um óleo da preferência de vocês, esteja à vontade, tá bom? E aqui a forma untada com a banha. Vamos lá fazer um mix aqui? Olha, vocês que não tiver balança para estar pesando 150 gramas, eu coloquei nesse copo aqui, pesei nesse copo. O polvilho dá uma xícara e uma besteirinha mais de uma xícara e um quarto, o polvilho doce. Agora, a farinha de arroz, ela dá uma xícara, exatamente uma xícara. Caso vocês não tiverem, a balança meça no copo. Mas o ideal mesmo é pesar para sair bem certinho. E aqui a farinha. Vamos dar uma mexidinha, né? Misturar bem aqui para fazer um mix de farinha. Misturar com cuidado porque o polvilho, ele gosta de espalhar para todo lugar. Espero que vocês gostem da receita, né? Uma receita que não é difícil. É só seguir corretamente aqui o passo a passo que dá tudo certo. Você que tem a intolerância, a glúten, a lactose, né? Não pode, não fica sem comer pão, né? Pode estar fazendo pão e se deliciando da mesma forma. Aqui vou colocar a goma xantana e misturar também. Aqui eu vou colocar o açúcar. Vou colocar aqui o fermento. E agora vou colocar o sal. E aí vamos colocar o líquido. 150 ml de água. Vamos colocar o ovo. E agora nós vamos colocar 2 colheres de sopa de banha. E aí vamos mexendo do centro para o meio até ficar tudo bem misturadinho, tá bom? Estou aqui mexendo. E uma correção aqui. Não é do centro para o meio não, viu? É do centro para a lateral. Vamos mexendo até misturar toda a massa. Olha aqui a massa. Já está bem misturadinha. Se você quiser fazer na batedeira, né? Pode fazer também. Só ter cuidado para não espalhar polvilho por todo canto. Polvilho é brinquedo não. Mas dá para fazer na batedeira também. A massa está lisinha. Bem bonita. Olha a textura. Olha a massa firme, ó. E agora nós vamos despejar na forma. Vamos despejar na forma. Tá? Ah, tá bem. Para aproveitar bem. Não pode deixar nada, né? Com essas massas assim, você tem que fazer exatamente bem na medida mesmo, pra dar certo. Agora vamos dar uma alisadinha nela aqui. E aí, preencher bem a forma. Não se esqueçam de untar a forma, viu? Com o óleo que vocês usar pra fazer a massa, vocês já aproveitam e já untam a forma. E vamos deixar crescer, tá bom? Bom, minha gente, cresceu. Agora eu vou levar pra assar no forno pré-aquecido. Não se esqueça, quando ele estiver faltando aí mais ou menos um dedo, um dedo e pouquinho pra chegar até em cima, vocês já ligam o forno e deixam pré-aquecido, tá bom? Aí eu vou levar pra assar até ele dourar. Pronto, ficou assado. Douradinho. Eu vou passar a faca aqui, mas tô vendo que nem precisa, que tá soltinho. É só pra desencarga de consciência. Deu uma murchadinha, mas é normal. E aí nós vamos virar ele. Tá quente ainda, mas... Tá muito bonito. Não dá pra ver a fumacinha, né? Mas tá quente ainda. Vou virar aqui rapidinho. Pronto. Deixar esfriar aí pra gente degustar, ver como que tá. Pronto. O pão ficou prontinho. Já esfriou. Agora vamos experimentar. A massa que bonita. Fofinha. Bem fofinha. Vou cortar mais um aqui. Ó, fica bem fofinho mesmo, ó. Vendo? Que delícia. Vamos experimentar, né? Olha, fica muito gostoso, viu? Muito bom mesmo. Bom, se você aproveitava essa receita, fazia aí na casa de vocês, viu? Fica bom mesmo, viu? Muito gostoso mesmo. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e aquele comentário. Fazer um cafezinho pra tomar com esse pão. Comer com esse pão. Comer com esse pão.